O cenário é irreconhecível. As ruas vazias e silenciosas não reconhecem mais a vida de um povo que circulava constantemente. Um momento tão atípico para pessoas acostumadas a sonhar e batalhar todos os dias pelo seu lugar ao sol se torna assustador. Um povo que sempre correu atrás do que quer, que se expressa com paixão, com abraço e afeto, está proibido de agir pela sua essência. O predomínio do medo, da insegurança e de tantas incertezas que podem paralisar a esperança e o anseio de ir além, de conquistar, de fazer acontecer, é algo que ameaça a todos. Como será o dia de amanhã? Mas é exatamente nesse momento que mostramos a nossa garra, a nossa determinação, a nossa criatividade, a nossa crença e fé inabalável. Em um momento de problemas, precisamos pensar em como entregar soluções, reavaliar, repensar, reagir. O que você pode fazer agora? Quais caminhos você pode seguir? Quais estratégias precisam ser repensadas? Como você pode reagir e encontrar uma nova solução? Esse é o momento da transformação da sua vida. Como você acha que era o mundo 30 anos atrás? Sem acesso comum à internet, sem fontes de informações imediatas, sem os meios de comunicação instantâneos, sem o e-commerce. Um mundo completamente diferente do que conhecemos hoje. Um mundo no qual a RinoD iniciou seus trabalhos. Há mais de 30 anos, o grupo que hoje é a maior marca no segmento de vendas diretas e marketing multinível do Brasil, vem se transformando, se adaptando, se renovando e expandindo seus horizontes para o mundo. Nós oferecemos às pessoas a oportunidade para transformar indivíduas. Nós simplesmente gostamos de gente. Em momentos assim, nós agimos. Em momentos assim, surgem os maiores líderes. O mundo está mudando e em tempos de isolamento social, todos nós estamos nos transformando em uma nova pessoa. Chegou a hora de pensar fora da caixa, de encontrar novos caminhos, quando os antigos já não servem mais. Chegou a hora de olhar para dentro de si e renovar seus sonhos, aperfeiçoar suas qualidades e focar no que realmente importa. Esse é o momento de novas oportunidades, de abrir novos espaços, de expandir novas formas de atuação. E nós, do grupo RinoD, estamos aqui, preparados. Nós criamos possibilidades. Se as antigas formas se tornam inviáveis, você tem o poder de se reinventar. A chance de poder vender seus produtos e aumentar a sua rede de forma online. Alcançando pessoas de qualquer parte do Brasil e do mundo. Oferecendo serviços sem colocar em risco a saúde e segurança de ninguém. Contar com um catálogo vasto e amplo, com mais de 600 produtos de alta qualidade. Todos eles disponíveis a qualquer toque na tela de um celular. Um novo olhar pode mudar tudo. Chegou a hora de agir. Descobrir novas formas de trabalhar. Esse é o momento de você entregar a sua melhor versão ao mundo. E exercitar a solidariedade. E de se perguntar quem eu serei de agora em diante. Tudo isso vai passar. E sabemos que um novo dia irá chegar. Circunstâncias difíceis deixam as pessoas mais fortes. Capazes. Preparadas para qualquer situação. Portanto, explore suas novas possibilidades. Descubra suas novas habilidades. Sonhe. Conquiste. Lidere com coragem. A oportunidade é o caminho que você constrói quando não tem medo de viver o que sempre sonhou. Por qual caminho você vai seguir hoje?